e no YouTube. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas presentes, os senhores funcionários, cidadãos que nos honram com suas presenças. Quero aproveitar a manifestação do coronel Telhada para explicar para os nossos funcionários que o fato de ter votado contra o aumento não significa nenhuma crítica ao trabalho dos colegas. Eu considero os funcionários os nossos colegas de trabalho. Entretanto, eu tenho procurado votar de maneira coerente. Então, eu tenho votado, depois dos ajustes que nós fazemos nos textos, favoravelmente, por exemplo, a desestatização, haja vista a situação econômica do Estado e do país, sou defensora da reforma da Previdência, tenho me manifestado contrariamente, até votei contrariamente ao PL 04, sou contrária ao PL 05, porque tenho uma situação de aumento de gastos com relação à carreira dos fiscais da Fazenda, e quando me manifestei contrariamente ao 04 e 05, deixei claro que isso não era também nenhuma crítica à carreira, tenho amigos na carreira, mas tenho tentado dar votos, vamos dizer assim, coerentes. E, com isso, não estou criticando nenhum outro colega. Muitos colegas deram também razões coerentes para o seu raciocínio. Já tinha o orçamento, era, vamos dizer assim, uma recomposição. Porém, eu entendo que, comparativamente, os nossos salários, por mais que os colegas mereçam e merecem, já são salários diferenciados com relação ao mercado. Então, essa foi a minha lógica. Em nenhum momento foi um voto, vamos dizer assim, de não reconhecimento à qualidade do trabalho, sejam os funcionários concursados, sejam os funcionários comissionados. Então, eu quis fazer essa justificativa e reiterar o meu elogio ao trabalho de todos os colaboradores da Casa. Muitas vezes a sociedade não sabe o tanto que esses colaboradores se dedicam, o tanto que se preocupam, inclusive, com a produção legislativa. Não é um trabalho meramente braçal, é um trabalho de preocupação mesmo com a sociedade. Então, ficam aqui as minhas homenagens aos senhores funcionários e a justificativa pelo fato de eu ter votado não ao aumento dos salários, sem nenhuma crítica aos colegas que votaram sim. Eu acho que o exercício da democracia é isso, votar coerentemente com o nosso pensamento e respeitar a coerência dos colegas. Amanhã não estarei aqui, digo isso com tristeza, porque eu gosto de estar aqui, estarei no interior de São Paulo, ministrando uma palestra referente à semana do enfrentamento, da prevenção, do combate às drogas lícitas e ilícitas. Para quem não sabe, o Dia Nacional de Prevenção às Drogas é 26 de junho. Como ontem foi um dia muito conturbado aqui, eu acabei não falando a respeito, mas é dia 26 é o dia, normalmente há eventos no país inteiro durante a semana, e eu vou fechar um evento, uma semana de debate no interior de São Paulo amanhã, por isso não estarei aqui na casa. Deixo como mensagem para essa semana de prevenção às drogas que nós, formadores de opinião, políticos, artistas, professores, de todas as etapas, precisamos rever o discurso. Nós estamos numa época, infelizmente, de um discurso, com todo respeito eu vejo dessa forma, que estimula o uso de drogas, lícitas e ilícitas. Nós precisamos rever esse discurso. Não é para voltar para aquele discurso estigmatizador, demonizador, porque algumas décadas atrás, a pessoa que se envolvia com drogas, ela era demonizada, ou como criminosa, ou como alguém que não prestava. Esse discurso, graças a Deus, e depois de muito trabalho, ele foi abandonado. Porém, infelizmente, entrou no lugar um discurso de estímulo, um discurso que faz crer para aquele que ouve que a droga está ligada à liberdade. E, na verdade, a droga está ligada ao cativeiro. A pessoa que se envolve com drogas, ela fica cativa, ela joga dinheiro no lixo. Ela perde a sua liberdade de consciência, a liberdade sobre o seu próprio corpo. Então, amanhã, minha palestra vai ser muito no sentido de que a melhor saída para as drogas é não entrar. Porque mesmo com recursos, estou fechando, senhor presidente, mesmo com recursos, mesmo com condição de pagar os melhores tratamentos, o índice de recuperação, ele é pequeno. Então, a melhor maneira da pessoa sair das drogas é não entrando. E eu estou falando das ilícitas, estou falando das lícitas. Então, fica aqui essa pequena mensagem, amanhã estarei falando de maneira mais prolongada sobre isso, provavelmente vai ser gravado, depois eu disponibilizo. E, infelizmente, ficaremos um tempo afastados, vou sentir muita falta aqui da nossa tribuna. E os trabalhos continuam. Quero lembrar que semana que vem, sexta-feira, às 14 horas, faremos a nossa audiência pública aqui para discutir a suposta, ou a pretensa desestatização do sistema carcerário. Para a conclusão, deputado. Fechando, excelência. Então, o plenário fica suspenso, mas o trabalho continua. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo extra.